CAPÍTULO 397 – UMA MUDANÇA NO FANTOCHE DA ALMA DE SANGUE TRADUÇÃO, GP REVISÃO, RAFAEL VESQUECE, REIZAL Em cima de sua cama, Lindó de repente abriu os olhos, enquanto um brilho formidável e resplandecente fluía em seus olhos. Agora, seus olhos estavam firmemente trancados na lança de osso do crocodilo celestial antigo, que pairava silenciosamente no ar. Ele podia sentir que a crueldade e a resistência que vinha desta lança de osso tinham desaparecido completamente. Depois de imprimir seu selo, Lindó pôde sentir claramente uma onda de choque íntima vinda da lança de osso do crocodilo celestial antigo. De hoje em diante, esta lança de osso do crocodilo celestial antigo se tornaria uma arma potente em seu arsenal. Os olhos de Lindó estavam queimando quando ele lentamente estendeu a palma da mão e gentilmente agarrou a lança de osso do crocodilo celestial antigo. Quando aquela lança de osso encaixou em sua palma, aquela sensação pesada de mil libras tinha desaparecido completamente. Em vez disso, foi substituído por uma sensação leve e gentil. Claro, isso só seria reservado para Lindó. Se ele usasse essa lança para atacar, a força por trás desse ataque certamente seria como um furacão e seria muito difícil para qualquer um contra-atacar. A mão de Lindó agarrou sua lança de osso do crocodilo celeste antigo, enquanto ele sacudia a palma da mão. Então, ele acenou com a lança enquanto um som profundo de vento ecoava instantaneamente. Enquanto isso, inúmeras sáumbras de lança se formaram, antes de saírem violentamente. Quando aquelas formidáveis sáumbras de lança voaram para fora, as mesas e as cadeiras da sala foram todas diretamente quebradas em pó com um estrondo alto. Na verdade, o rugido de um crocodilo profundo ricocheteou pela sala, fazendo o sangue ferver. Quando viu essa situação, Lindó gentilmente sorriu. Prontamente, com um aceno de espírito, um potente poder Yuan esguichou de seu braço e derramou em sua lança de osso do crocodilo celestial antigo. Estrondo Estrondo Quando seu poder Yuan entrou em ação, a lança de osso do crocodilo celestial antigo começou a vibrar suavemente antes que um zumbido ecoasse. Enquanto isso, incontáveis capilares minúsculos naquela lança começaram a se contorcer, antes que uma aura formidável indescritível se estendisse lentamente e envolvesse Lindó. Isso fez com que todo o seu corpo parecesse uma lâmina formidável e ele parecia extremamente afiado e mortal. Quando ele percebeu o quão formidável esta lança era, um tom de admiração brilhou em seus olhos. Se ele lutasse com Lin Langtian novamente, ele seria capaz de usar essa lança para dominá-lo completamente. Nada mal, em cinco dias, você refinou com sucesso esta lança de osso do crocodilo celestial antigo, assim como Lindó ficou radiante com o poder de sua lança de osso do crocodilo celestial antigo, o pequeno Martem brilhou antes de aparecer. Quando viu esta cena, ele acenou com a cabeça involuntariamente. Mesmo que o selo anterior da lança de osso do crocodilo celestial antigo tenha sido erodido com o passar do tempo, ele foi fortemente fortalecido pela aura viciosa dentro da lança de osso do crocodilo celestial antigo. No entanto, Lindó foi capaz de refiná-la em apenas cinco dias. Até o pequeno Martem não conseguiu encontrar nenhuma falha nisso. Certo, confira o talismã de pedra. Parece que há algo acontecendo com o fantoche da alma de sangue. Disse o pequeno Martem após o elogio. Quando ouviu as palavras do pequeno Martem, Lindó ainda tinha que recuperar seus sentidos. Depois de alguns segundos, suas pupilas de repente se encolheram antes de se virar o olhar para o pequeno Martem e dizer apressadamente, o que está acontecendo. Com relação ao seu fantoche da alma de sangue, Lindó o valorizava bastante. Nesta grande dinastia Yan, a razão pela qual ele não teve que temer os praticantes do estágio Nirvana como Lin Fan, foi por causa de seu fantoche da alma de sangue. Além disso, ao mesmo tempo, era seu seguro mais importante, uma vez que ele entrasse no antigo campo de batalha. Se algo desse errado, ele perderia uma ferramenta fundamental em seu arsenal. Mesmo que ele atualmente tivesse a lança de osso do crocodilo celestial antigo, a menos que fosse uma situação de risco de vida, ele não iria convocá-la casualmente. Afinal, ele só tinha uma essência de sangue de dragão vital em seu corpo e depois que ele convocasse uma vez, ele não poderia invocá-lo novamente. Mesmo que ele ainda tivesse o pequeno Martem, e esse sujeito fosse extremamente experiente, era meramente uma alma demoníaca. Portanto, se ele encontrasse um praticante do estágio Nirvana, ele só poderia aguentar. Portanto, isso mostrava claramente a importância de seu fantoche da alma de sangue. De fato, nem mesmo Lin Do usou chamá-lo por um longo período de tempo. No entanto, ele poderia ser usado mais de uma vez e ele poderia usá-lo para virar a mesa em momentos críticos. Portanto, quando soube que seu valioso fantoche da alma de sangue havia sofrido um acidente, ele sentiu seu coração pular violentamente. Não se preocupe. Não é nada sinistro. Vá dar uma olhada primeiro. Quando ele viu a expressão de Lin Do mudar, o pequeno Martem acenou com suas garas antes de disparar no talismã de pedra dentro da palma de Lin Do. Então, com um movimento de sua mente, um fio de energia mental rapidamente seguiu atrás. Quando a energia mental de Lin Do entrou no domínio espiritual do talismã de pedra, ele imediatamente foi para o local do fantoche da alma de sangue. Quando ele varreu seus olhos através dele, ele involuntariamente sugou uma lufada de ar frio. De pé na frente dele, havia uma bolha de cristal sólida como uma prisão com o fantoche da alma de sangue preso lá dentro. Neste momento, embora esta bolha de cristal ainda estivesse lá, estava cheia de uma rica tonalidade vermelho sangue. Fracamente, Lin Do pôde sentir uma aura excessivamente cruel emergindo daquela bolha de cristal. O que está acontecendo? Lin Do olhou para os peculiares símbolos piscando na bolha de cristal, quando ele involuntariamente perguntou. A força e a maldade deste fantoche da alma de sangue superaram completamente as minhas expectativas. No começo, eu achava que era no máximo um fantoche da alma de sangue de primeiro grau. No entanto, depois de ter sido refinado pelo talismã de pedra, ele acabou revelando a aura venenosa latente dentro de seu corpo. Isso é o que resultou nessa situação. O pequeno Martin disse. O que você quer dizer? Lin Do franziu as sobrancelhas e perguntou. O que quero dizer é que o fantoche da alma de sangue está tomando emprestada a força do talismã de pedra para forçar a energia latente dentro de seu corpo. Mesmo que não haja grandes comoções agora, se a situação atual continuar, sua força certamente aumentará. Quando isso ocorrer, provavelmente ele seria capaz de quebrar o selo. No entanto, não há nada que possamos fazer. Mesmo que o talismã de pedra seja extremamente poderoso, você ainda está muito fraco, o pequeno Martin agitou suas garas enquanto dizia. A expressão de Lin Do mudou suavemente. Ele nunca imaginou que esse fantoche da alma de sangue realmente possuísse tal intelecto. O que devemos fazer agora? Se não pudermos selá-lo, ele sairá imediatamente do talismã de pedra e os primeiros a sofrer seremos nós. A cabeça de Lin Do estava doendo quando ele perguntou. Não é impossível para nós continuarmos a selar isso. No entanto, este fantoche da alma de sangue é verdadeiramente peculiar. Portanto, é melhor para nós refiná-lo o mais rápido possível, se não seria uma bomba relógio oculta. O pequeno Martin disse. Você pode refinar isso? Lin Do involuntariamente balançou a cabeça quando perguntou. Desde que você me dê aproximadamente trinta mil pílulas nirvana, eu posso me livrar completamente de sua aura viciosa. O pequeno Martin riu sem jeito, enquanto dizia. Quando ele ouviu suas palavras, Lin Do ficou sem palavras. Trinta mil pílulas nirvana, mesmo que ele vendesse tudo o que ele tinha, ele não podia pagar essa quantia. Você pode controlar essa situação por enquanto. Depois que eu entrar no antigo campo de batalha, vou tentar o meu melhor para obter trinta mil pílulas e resolver esse problema. Lin Do suspirou enquanto se sentia um tanto desolado. Ele nunca esperou que ele seria forçado em um estado tão estranho. O pequeno Martin acenou com as garas antes de dizer, convoque sua prisão do pico pesado para dentro do talismã de pedra. Se você quiser estabilizar esta situação, você teria que confiar no efeito estabilizador de sua prisão do pico pesado. Lin Do acenou com a cabeça. Com um movimento de sua mente, sua prisão do pico pesado se transformou em um feixe preto antes que ele se jogasse no talismã de pedra. Então, transformou-se em uma pequena montanha e pairou na frente de Lin Do. Enquanto isso, um brilho negro flui na superfície da montanha dando-lhe uma sensação sólida extremamente semelhante à da terra. O pequeno Martin acenou com as garas, antes que vários brilhos púrpuro escuro envolvessem completamente a prisão do pico pesado. Então, ele projetou sua garra, antes que a prisão do pico pesado o ivace e colide-se diretamente naquela bolha de cristal, antes que ela lentamente se inflasse. Incontáveis brilhos negros caíram, como um líquido pegajoso, antes de envolver completamente a figura vermelho-sangue. Rosnar Quando a prisão do pico pesado entrou, dentro da bolha de cristal, um rosnado profundo similar a um animal ecoou instantaneamente. Então, aquela potente aura sangrenta se retirou rapidamente. Enquanto isso, sua aparição apareceu mais uma vez diante dos olhos de Lin Do. Agora, dentro da grande bolha de cristal, a prisão do pico pesado permanecia reto, enquanto incontáveis brilhos negros fluiam continuamente. Enquanto isso, o fantoche da alma de sangue estava logo abaixo dele. Seu corpo apareceu fracamente em meio àquele brilho preto flamejante. No entanto, devido à força combinada do talismã de pedra e da prisão do pico pesado, sua aura viciosa diminuiu significativamente. Lin Do olhou para essa visão quando ele soltou um suspiro de alívio. Prontamente, ele soltou uma risada de dor quando disse, parece que depois que eu entrar no antigo campo de batalha, eu devo procurar imediatamente uma maneira de obter as pílulas nirvana. Não é grande coisa. O pequeno Martin sorriu antes de dizer, no mínimo, este incidente revelou-nos que o fantoche da alma de sangue é muito mais forte do que esperávamos. Quando nós o refinarmos com sucesso, teremos um as ainda mais sólido nas nossas mangas. Lin Do suspirou enquanto a sentia com a cabeça. Agora, esta era a única maneira de se consolar. Ele estava apenas no estágio da manifestação e era um pouco louco para ele tentar controlar um praticante do estágio nirvana sem o fantoche da alma de sangue. Se ele não tivesse ajuda do talismã de pedra, ele provavelmente teria sido destruído por aquele fantoche da alma de sangue. Depois que ele resolveu essa questão, Lin Do acenou com a mão para o pequeno Martin antes de deixar o domínio espiritual do talismã de pedra. Então, ele lentamente firmou o aperto em sua lança de osso do crocodilo celestial antigo. Nos cinco dias seguintes, ele só podia esperar em silêncio. Para a guerra dos cem impérios, ele já havia feito todos os preparativos necessários. Portanto, Lin Do estava curioso para descobrir o quão longe ele poderia ir naquele campo de batalha cruel. Se ele poderia acender e voar como um dragão ou cair e se tornar um fantasma em uma terra estrangeira, ele teria que depender de sua habilidade e destino.